Me dá imagens agora do incêndio, por favor, incêndio de grandes proporções, Avenida Castelo Branco, ali na região de Campinas, uma loja de bicicleta foi destruída. Imagens aéreas, imagens registradas por drone mostrando ali o destrago. Olha, os bombeiros tiveram muito trabalho para conter as chamas, até para evitar que o fogo se espalhasse para imóveis vizinhos. Imóveis muito próximos ali e que poderiam também ser atingidos pelo fogo. A destruição total e o prédio talvez tenha que ser demolido, inclusive, porque o fogo atingiu estruturas importantes do imóvel. A Camila Rodrigues está ao vivo do local e conta para a gente qual é a situação de momento. Camila, bom dia para você. Oi, Marcelo, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. O trabalho de rescaldo aqui, ele terminou ontem mesmo pelo Corpo de Bombeiros. A gente consegue ver ainda a fumaça que é resquício ainda do material que entrou em combustão durante esse incêndio de grandes proporções aqui nessa loja de bicicletas, que foi completamente destruída, viu, Marcelo? Não só a loja, mas também a casa aqui dos donos dessa loja também. Ela foi completamente destruída, a casa que é vizinha. E aí, como você disse, o Corpo de Bombeiros teve muito trabalho para apagar essas chamas, porque é um material inflamável e também para proteger as lojas vizinhas, né? Aqui ao lado tem uma loja de lubrificantes, ali do lado tem uma casa que revende baterias também. Então, esse primeiro trabalho foi para proteger justamente essas lojas vizinhas. A gente está aqui com o capitão Marcelo do Corpo de Bombeiros, que atendeu essa ocorrência e vai dar mais detalhes para a gente também sobre como foi esse trabalho de rescaldo. Foi um trabalho bastante complexo, né? Porque é o primeiro momento ver se tem vítima e depois fazer justamente esse bloqueio para que esse fogo não se alastrasse para esses outros lugares, né? Bom dia para o senhor, capitão. Bom dia, bom dia a todos. Nosso trabalho começou por volta das 11 horas e 50 minutos. Nós chegamos, o acionamento foi feito de forma muito rápida. E as equipes também chegaram aproximadamente 3, 4 minutos após o acionamento. Isso facilitou o combate. Nós já começamos o combate nas laterais da edificação para evitar a propagação. A loja ao lado é de lubrificantes. Se tivesse sido atingida, o estrago seria muito maior, o dano muito maior à população aqui, ao meio ambiente. E contamos com 23 militares e 9 viaturas, sendo 5 de combate a incêndio. O trabalho foi complexo, envolvia óleo lubrificante para motores dois tempos, pouca gasolina, pneus, bicicletas, ciclomotores, minimotos, muitas peças, caixas de papelão. Então, muito material combustível, a fumaça estava muito forte, muito tóxica. Isso prejudicou um pouco os trabalhos, mas conseguimos atuar aí de forma eficiente e salvaguardar o patrimônio das pessoas que estavam ao lado. Essas pessoas eram três pessoas, mais um cachorrinho que eles estavam aqui. Inclusive, eles contaram para a gente que eles não identificaram, né? Foram outras pessoas que viram esse incêndio, porque eles ainda não tinham percebido que a loja estava pegando fogo, né? Isso, a residência deles fica no fundo da loja. E ele percebeu, posteriormente, pessoas, terceiros que passavam na rua, verificaram a fumaça e as chamas e acionaram o corpo de bombeiros. Pouco tempo depois, ele verificou aí a fumaça, saiu para olhar, visualizou as chamas e conseguiu retirar a mãe, o sobrinho, uma criança e o seu cachorro. E aí, a questão da parte estrutural, como é que ficou? Qual foi a avaliação? A partir de agora, é o próprio proprietário que tem que fazer essa avaliação, contratar uma equipe para fazer a avaliação, se tem que demolir ou se dá para recuperar alguma coisa? Isso, a edificação foi totalmente comprometida, as chamas muito intensas, muito fortes, temperaturas altíssimas. Como a estrutura é feita em metal, então danificou bastante. Ele precisa contratar uma equipe, uma empresa, um profissional da área para fazer essa avaliação e verificar a necessidade de demolição. A princípio, é preciso de uma reestruturação completa. Te agradeço muito pela sua participação e informações aqui para a gente. E aí, Marcelo, só mais uma coisa, eles não têm seguro. Então, o que a gente sabe é que é um trabalho de 40 anos, que foi perdido em pouco mais de 20 minutos. Inclusive, como eles vendem muito para esses pedais, esses grupos de pedais, eles, inclusive, a gente ficou sabendo que eles estão fazendo vaquinhas virtuais para ajudar essa família, que é um trabalho familiar de 40 anos e que agora eles vão ter que reconstruir do zero, literalmente. Viu, Marcelo? Volto contigo. Meu Deus, enquanto vocês falavam aí, Camila, eu ficava imaginando, né? Então, mara que tenha seguro. Mas agora você trouxe essa informação de que os proprietários não tinham seguro do estabelecimento. E um prejuízo enorme, então, por conta desse fogo que destruiu todo o imóvel. A estrutura comprometida não só foi perdido o que tinha lá dentro, né? Os produtos, as mercadorias, mas a estrutura do imóvel possivelmente terá que ser demolido. Esse imóvel que fica na Avenida Castelo Branco, ali na região de Campinas. Agora, 6 horas e 53 minutos. Obrigado, Camila. Obrigado também ao Tenente do Corpo de Bombeiros pela participação com a gente aqui no Balanço Geral. Até amanhã.